Música 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 Ada saya, aku puja raih tak apa-apa Tercabar dari jembal yang kena berlain Tanah pasir berseri, di mana tak di bayar Eu já estou morto, onde eu sou eu? Não me engano, não me engano, não me engano. Eu não me engano, não me engano, não me engano. E não me esqueça, só devagar. Amém. 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 Amém.